Vez ou outra eu me pego, ouvindo as pessoas perguntarem Ah, mas qual é a igreja que é certa? Qual igreja eu devo frequentar? Eu não sei qual igreja escolher para frequentar com a minha família Bom, qual é a igreja certa? É difícil de falar Mas a igreja errada é mais fácil de identificar Uma dica básica para você analisar, para você fazer essa análise Imagine você dentro da sua igreja e o líder religioso da sua igreja Seja ele padre ou pastor, começa a criticar mandamentos bíblicos Imagina que você está lá assistindo culto, a missa E de repente a pessoa que está lá na frente comandando esse evento religioso Comandando esse culto ou essa missa A pessoa começa a falar Ah, mas hoje nós vivemos num mundo diferente Nós precisamos nos adaptar à realidade A Bíblia foi feita para uma outra ocasião Onde costumes eram diferentes Onde as necessidades eram outras Foge dessa igreja Essa não é a igreja certa Porque para a igreja ser de longe a igreja certa Para pelo menos parecer que você está no caminho certo Precisa praticar Precisa respeitar Precisa observar cada um dos ensinos bíblicos Sempre Sempre que você fizer alguma coisa Que vá contra os ensinamentos da Bíblia Tenha em mente Que aquilo nunca vai poder ser mudado Para parecer que você está fazendo a coisa certa Faça o errado Faça o errado sabendo que está errado E com a certeza de que você será cobrado no momento oportuno Mas não queira transformar o seu erro em certo Não queira fazer parecer na Bíblia Não queira acreditar em alguém Que diz que o que você está fazendo está certo Simplesmente para manter a sua oferta O seu dízimo e a sua presença ali dentro da igreja Porque não está E quando o seu líder religioso Vê você fazendo o erro E não puxa a sua orelha E não tenta te corrigir para te levar para o caminho certo É sinal de que além de você estar no caminho errado Esse líder religioso nem ali deveria estar Porque um líder Um pastor Um padre O objetivo dele ali à frente da igreja É colocar a igreja no caminho certo É guiar as ovelhas no caminho certo E todo pastor Ou todo padre Ou todo líder religioso Diante do erro da ovelha Ao ver a ovelha se desviar do caminho Ou começar a fazer algo Que não condiz com aquilo que é esperado da Bíblia Ele tem por obrigação de ordenação A chamar a atenção dessa pessoa A tentar colocar essa pessoa no caminho certo A tentar corrigir a conduta dessa pessoa Até mesmo para que isso lá na frente Lhe sirva de testemunho diante de Deus Simplesmente isso E se essa pessoa Para manter você ali na igreja Para não te assustar Se essa pessoa se cala diante dos seus erros É sinal que você está no caminho errado Porque um bom pastor Um bom líder religioso Um bom padre Ele sempre alerta as suas ovelhas Ele sempre alerta os seus fiéis No sentido de corrigir as atitudes dos mesmos Para que eles possam ali Permanecer no caminho correto Porque do contrário Você não precisaria ter uma liderança As ovelhas não precisariam ter um pastor O rebanho poderia seguir a jornada sozinho Já que não precisa de ninguém Para corrigir a conduta Para colocar as pessoas que tentam se desviar No caminho certo Esse foi o conselho de hoje Se você concorda ou discorda Deixe a sua opinião aqui nos comentários E segue o nosso canal Para mais dicas como essa E aí Obrigado.